Começa nesta quinta-feira a 34ª edição da Feira da Cultura Popular, o Arraial do Urumajó, aqui em Augusto Correia. E até o próximo domingo tem muita programação para todos os visitantes da região e, claro, os moradores aqui de Augusto Correia. A Feira da Cultura Popular encerra os festejos juninos e já abre a temporada do verão aqui na região nordeste do estado. Para esta quinta-feira estão programadas diversas atrações, entre elas a atração nacional Nadson Ferinha, além também da abertura da Casa do Xote com artistas locais, promovendo diversas atrações diariamente ao longo do evento. A programação inicia logo do início da tarde com o tradicional cortejo do Arraial do Pavolagem. E toda a programação segue nesse espaço, na entrada da cidade, que como a gente observa nas imagens, recebe os últimos ajustes para logo mais receber todo mundo que vai passar por aqui ao longo das noites da Feira da Cultura Popular. Nesta quinta-feira, além de Nadson Ferinha, tem também a atração Arraial do Pavolagem, Super Pop e outras atrações locais. Olha só, tudo está sendo montado e tem muita coisa boa para acontecer por aqui. A expectativa do município é de receber mais de 30 mil visitantes ao longo das quatro noites de feira, que oferece música, apresentações de quadrilhas juninas e muito shot. Entre tantas coisas que atraem os visitantes à Feira da Cultura Popular em Augusto Correia, as barracas gastronômicas são um detalhe à parte. Aqui serão mais de 30 barracas contribuindo com o que é de melhor das comidas típicas. Como que é o nome da barraca? Barraca do Zeca. Pelo terceiro ano, está fazendo parte da feira, é isso? Pelo terceiro ano, estamos fazendo parte da feira. E o que os visitantes vão poder encontrar de tão gostoso aqui na barraca? Várias comidas típicas, principalmente o bom atendimento das meninas, que esse é o principal, além das comidas, claro, e as bebidas.